E os cuidados com o mosquito Aedes que transmite dengue, chikungunya e o zika vírus não podem ser deixados de lado durante o carnaval. A principal prevenção é combater os focos do mosquito. Essas doenças acontecem em todo o Brasil ou só em alguma região? Antigamente, as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti quase que só aconteciam nos lugares mais quentes. Atualmente, praticamente o Brasil inteiro tem a infestação do mosquito e em todo lugar é preocupante a existência das doenças transmitidas por esse mosquito. Então no Brasil inteiro nós temos que combater os focos do mosquito Aedes aegypti porque essa é a principal prevenção contra dengue, contra zika e contra chikungunya. Tem algum exame para identificar os vírus? Existem exames capazes de identificar o vírus enquanto a doença está ativa, nos primeiros dias da doença. Existem alguns outros exames que no caso de dengue e de chikungunya podem identificar se a pessoa já teve a doença. A unidade de saúde deve ser procurada para orientar quanto à realização de exames. O que é microcefalia? O nascimento de crianças com a cabeça menor do que o tamanho que é esperado para aquela idade, para aquele peso das crianças. As pesquisas têm mostrado que esta diminuição do tamanho da cabeça das crianças que pode causar consequências muito sérias se relaciona à infecção das mães durante a gravidez pelo vírus zika, que é transmitido pelo Aedes aegypti. Os casos de microcefalia aumentaram por causa do zika vírus? No ano passado, a partir de outubro, nós tivemos um crescimento muito rápido do nascimento de crianças com microcefalia, muito superior ao que costumava ser observado. Então, foi identificado que este crescimento muito grande se relaciona à epidemia causada pelo vírus zika que houve em toda a região nordeste e hoje se espalha por vários estados do Brasil. Valeu!